Oi gente, olha quem voltou sozinho, não é mesmo? E eu já vou logo avisando Desculpa gente, quem viu o vídeo de meio dia de hoje Não entendeu, foi é nada que a gente disse lá no meio dos vídeos Porque a jumenta aqui que tá falando com vocês Pegou e aumentou o sono lá no talo do vídeo E esqueceu, entendeu? Que tinham duas pessoas pra falar ali, comentando no vídeo E deixou a voz lá pra baixo, gostou? E aí, vai ser bastante vídeo assim, então Conto com a compreensão de vocês Mas o foco de hoje é Como a gente tá nesse negócio de início de ano Confraternização com a família Vamos mostrar aí pra muita gente O BTS aí não é um grupo E sim uma família E é isso daí, bora lá assistir esses momentos Oi, oi, eu sou o Vini Seja super bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Amor de meninos, trazendo hoje pra vocês O nosso grupinho sendo fofo um com o outro Porque se a BTS é numa família Pode ser uma família daquela música Essa família é muito unida E também muito oriçada Pode ser assim que as dos conflitos A gente gosta também A gente não vai falar que a gente gosta Qualquer gente gosta E também tem as partes amorosas que a gente ama ainda mais Que mostram a conexão que existe entre eles Mas se você, primeiramente, está chegando neste vídeo aqui E brotando assim do nada Ah, não sou esse vídeo por um acaso Seja super bem-vindo aí a nossa família E não se esqueça, lógico, de se inscrever E ativar os sininhos pra receber As notificações de vídeos futuros E fazendo aqueles três passos Sempre pra estar ajudando a gente Que é curtir, comentar e compartilhar o vídeo Bastante E isso ajuda na divulgação do vídeo Pra muitos mais outras pessoas Lembrando sempre Link tá na descrição aqui pra vocês E o canal que a gente tá trazendo hoje É o K-Pop Vídeo que eu vou mostrar pra vocês já já E eu enrolei bastante esse início de vídeo, né O link aí do vídeo deles Vão estar aqui na descrição pra vocês Se você quiser assistir muito mais outros vídeos deles Depois, no finalzinho aqui do vídeo Você clica aqui embaixo na descrição Clica no link E já cai direto aqui E mais o quê? Já deixa o likezinho aqui Se inscreve, ativa os sininhos E bora lá agora Ver como que vai ser esses momentos Coisa fofa É comigo Ai, que bonitinho Olha a felicidade Gente, a felicidade Porque ganhou um colazinho Ai, gente Só esses momentos assim Cute-cute Deixa o meu coraçãozinho assim mais quente O pessoal piscar-piscas aí Que se ignora Que não falte luz Que lindo Eita Irmãozê, hein, Minus Comprou-se Minhoca? Minhoca? Gente Essas são gom Ai, que sustos Eu não li a gominha de urso Tem a gominha de croba também, gente Calma Eu tô assim Gente, eles estão comendo até cobra Eu já tô meio bugado Hum, que bocão Nham, 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 nham Ai, que bocão Ai, que botão de abertão É lógico Não poderia faltar, né, gente Eu quero ir, felicidade Ai, que bocão O Jimmy é aquele Parece que se ele Engera um pouquinho de açúcar Mais ele fica meio Uh Felleessa Sai Chia Ese A Bocão Sá Bocão Sua Bocão 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 É A carinha, né? Ai, é igual uma punga, essa outra estante. Jesus. Viz Viz O que são passinhos do Tik Tok perto dos passos dos meninos? Gostou? Aquele momento que você tem que segurar o seu amigo com ele no para-quieto, um minuto. Tá, agora já pode soltar Junko. Já acalmou o neném. Agora vai irritar ele. O que é que eu sou? O que é isso? Pô, não usar o banheiro quieto Ai, gente, vai estourar também o banheiro O que você vai fazer no banheiro também, né? Ó, eu não fiz nada Havia uma sensação Mas eu não fiz nada Eu tinha acabado de entrar no banheiro E o ar estava diferente Ai, estava um ar assim com cheiro de bosta Vai fazer o que? Vai perfumar? Não é não O ar dizia Dizia assim mesmo Dizia assim Aranzantina . ... Já tchau Ai, gente! Ai, gente! E eu... Ainda mais se tivesse TPM vendo essas coisas, chora viu? Mas chora Eita, menino, a teta, pra jogo não menino Gente, mas ele pegou assim, de um jeito, na teta, que a mão chegou a ficar cheia, viu? Ó, Zufo, gente, mas, olha, apertou de um jeito que, mas aperta mais um pouquinho Sai leite em pó daí, viu? Eita, zira, zira Olha, ninguém viu nada Eita, alguém derramou água nos... Gente, mas ele caiu assim, com uma plenitude Que eu achei que era o passo dali da música Eita, galera Eita, galera Eita, galera Calma, não surta com momentos de fofura De mim agora foi um deus segurando ele Passado Eu não teria essa... Essa... Vai segurar Eu acho que ele tenta segurar quando a pessoa jogava no chão Hum, que fome, hein? Eu não posso ver isso comendo não Que é a lariga abaixo Nossa, ele tava maravilhoso aí, gente Passou tão rápido que eu fiquei até oi? Tava comentando o negócio do Jim, gente Mas, enfim Vocês viram como é que eles são, né, gente? Eles nunca vão ser um grupo somente É uma família que protege Que faz tudo um pelo outro E a gente escolheu o grupo certo Não escolheu pra amar? Mas escolhemos, gente É isso daí mesmo Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado pela companhia de todos vocês Lembrando 21 horas tem videozinhos de memes Voltando aí pro canal Novamente pra vocês, tá bom? Um beijão Amo todos E até a próxima Eu fui Tchau E aí